Pietro, o Faiete vai perder pra esse coiso aqui, cara. Com certeza. O Faiete vai perder, Pietro. O Faiete é muito travado, cara. Fala, galera, beleza? Aqui é o Pietro, se você chegou no vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no meu canal e também compartilhe nossos vídeos. E o abaixo vai para o Pedro Henrique. Show de bola, é verdade. O Pedro Henrique, Pietro, tem quatro aninhos. Ele é o filho da Patrícia, diz que ama ventiladores, adora você. Manda um beijo, um abraço pra ele. Um beijo, abraço no fundo que eu sou o Pedro Henrique. Show de bola. Também tem o Emanuel, Pietro. O Emanuel é de uma cidade chamada do Manta Claros. E ele fez um tornado de ventilador com papel higiênico. Foi o topzinho, ele mandou o vídeo pra nós. Manda um beijo pro Emanuel, Pietro. Um beijo, abraço no fundo do coração, Emanuel. Show de bola. Também tem o André Luiz Ventiladores, pediu pra você mandar um beijo. Manda um abraço e um beijo pra ele. Um beijo, abraço no fundo do coração. Show de bola, Pietro. Também tem o Caio Augusto, Pietro, de Anápolis, Goiás. Pediu assim, ó, manda um abraço pra mim. Manda um abraço pro Caio Augusto, Pietro, ó. Um beijo, abraço no fundo do coração, Caio. Show de bola. Tem o Miguel Rocha, de Cuiabá, Pietro. Manda um abraço pro Miguel Rocha, de Cuiabá. Um beijo, abraço no fundo do coração, Miguel Rocha. Show de bola. E também tem o Caio. Caio, é. O nome dele é Caio, Pietro. Ele é de Campinas. Tem dois aninhos. Diz que é seu fã. Manda um beijo e um abraço pro Caio, Pietro. Um beijo, abraço no fundo do coração, Caio. Show de bola. E também tem o Braia. O Braia também é do canal do Braia. Né? O Braia Souza. Manda um abraço e um beijo pro Braia, Pietro. Um beijo, abraço no fundo do coração, Braia. Cara, o que que você tá fazendo? É, eu peguei um ventilador, né? Eu quero pôr esse pedestal no ar. Cara, esse aí é um pedestal pra gravar vídeo. Ele só aguenta um celular, mas... É, eu sei. Eu ganhei ele do meu vovô. Tudo bem, mas o que que você quer colocar? Um ventilador tão pesado desse aí, aí? É... Eu já tentei deixar em pé, mas quase quebrou. Mas é claro que vai quebrar. Tá vendo que o troço é pesado pra caramba? Você quer colocar nesse caninho fininho? Fraquinho? Papai, mas eu tenho outro que é mais grosso que esse. Qual o outro? O do água frio. Você trouxe pra cá? Eu trouxe o água pra brincar. Só que daí, quando eu vi que o ar estava sem pedestal, eu quis brincar por tentar fazer o ar ali e colocar nesse pedestal. Cara, não tem como, velho. Meu Deus do céu. Eu não tenho como colocar. Gente, ele quer colocar esse ventilador aqui de parede. Pinto, um ventilador de parede tem que ser colocado na parede. Mas eu não quero estar ali na parede. Então pra que você quer um ventilador de parede? Ué, porque o ventilador de parede é legal. Mas eu respondi uma coisa pra mim. Um ventilador de parede, tipo esse ar, ele foi fabricado pra colocar onde? Na parede. E por que você não quer colocar na parede? Por causa que na parede ele vai ficar parado. Lá. Não, é só você colocar na tomada que ele vai ligar. Sim, mas ele vai ficar parado. Não é que ele vai ficar desligado. É que ele vai ficar parado sem mexer. Não consegue tirar ele de lá, só assim. Ah, você quer tirar? Não, se parafusar ele na parede. Ficou preso lá, mano. Não sai mais. É, é, é. Então é por isso que eu quero colocar ele nesse pedestal. Porque ele não vai tirar. Claro, cara. E nenhum pedestal estrola aqui, cara. Isso aqui é um cano. Não sei do que que é. É que aí, tem que colocar esse ventilador aí. É que eu ganhei ele da Tia Daisy. Daí, ele era de pedestal sem querer, ela quebrou ele. Então, daí ela arrumou esse canudo aí. É, e colocou uma fita aqui. E esse... E esse ventilador não funciona? Não. Falar a verdade, esse ventilador aí, ele é potente? Se a gente gerar ele, sabe que ele consegue ganhar do Ventura lá? Não passa a mim. Ele não é muito bom assim, porque eu... Ele é preso? Eu acho, né? Deixa eu ver aqui por trás aqui. Por trás aqui, não precisa abrir, não. Não sei. Ah, não. Ele é bonzinho. Dá pra ligar o ventilador, girar nele pra não ver o que acontece. Não, ele parou muito rápido. Será que ele parou muito rápido? Olha. É? Olha. É. Eu acho que ele só consegue ganhar, eu acho que ele ganha desse aqui. Será que ganha? Eu acho. Por que você tá desmontando já, cara? Olha, só pra ver se ele é bom mesmo. Ah. Tem que testar, cara. Só tem que ir testando ele. Olha, ele gira bem. Não, mas eu quero saber do bagulho aqui, ó. Que você tá fazendo aqui, ó. É que eu quero, ó. Não tem como colocar aqui. Tem, ó. Galerinha, o Pietro quer que coloque, galerinha. Olha só. Ó, galerinha. Lembra que a gente, quando aquele ventilador ali chegou. Qual? É o Guara. Hum. Quando ele chegou, ele, a gente, eu não coloquei o pedestalzinho nele e eu coloquei aqui. Então dá pra... Você colocou aqui? Sim, eu consegui colocar nos pedestal, só que daí sem querer eu quebrei, daí eu deixei com aquele pedestalzinho que é nele, né? Não sei não, hein, mano. Mas é o que eu quero fazer agora. O que você quer fazer? Agora eu quero, eu quero pegar esse pedestalzinho ali e colocar noche. Noche. Aham. Daí dá pra gente... Porque aqui, ó, o duplo lá, é que todo o vento abre aqui, ó. Ó, igual, cara. É tudo pra parede também. Sim, mas é que você tá vendo aqui... O que que tem? Aqui tem uma parada que dá pra tirar, só tem que soltar essa porquinha aqui. O que que tem a ver? Vai sair essa parada aqui, ó. Ela vai sair... Ah, e o Pietro tá inventando, galera. Daí dá pra tirar. E você quer colocar onde isso? O arge. Ai, 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 gente. Deixa eu mostrar pra galerinha. Olha aí, galera. Agora o Pietro aprontou. Já de novo, ele quer... Né, como ele não consegue arrumar aqui o... O tal do... 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 Como que é mesmo isso aqui? Arge, né? Que tá difícil. Então, agora ele já aprontou. Agora ele quer competir aqui o... O Alfa com o Ventura. O Ventura é o ventilador mais leve que nós temos. Ele quer competir. Ele colocou dois ventiladores aqui na frente. Porque os dois são... Não estão mortos. Não funcionam os motores, né? Colocou dois ventiladores aqui pra ver se... Se vai funcionar. Então, vai lá, cara. Liga lá pra nós ver. Então, pra você parar de... 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 Pentelhar minha cabeça. Vê se consegue aí, ó. Vai. Galera, ó. Nós colocamos o Cadence aqui. E o Britaninha. O Britaninha é potente pra caramba. E o Cadence é potente. Vamos ver. Olha lá, ó. Ih, Pietro. É o Cadence só mais chacoalha do que funciona, hein, cara. Não tá... Ih, Pietro. Não tá ligando nada o teu... O teu bagulho aqui, cara. Vai ter que trocar o ventilador, velho. Se não... O... O Ventura, que é o... É o top da Top 10. A terceira das galáxias aí vai dar um couro mesmo e sem chance, Pietro. Tentar aqui direcionar aqui pra ver se gira esse aqui, Pietro. Que, ó, galera, a diferença. O Ventura chega que tá desaparecendo, hein, Pietro. E o Ventura também ele tá querendo andar. É. Aí, ó. Show de bola, Pietro. Aí, ó. Vou desligar. Ah, cê vai desligar? Esse aqui não girou nada. Já parou, velho. Aí, ó. Um, dois, três, quatro... Meu Deus do céu, Pietro. Nem girou ele. Tem que colocar um ventilador mais potente, Pietro. Esse Cadence não deu nem graça pra ele. Aí tem que pegar o Britânia Turbo lá, Pietro. Papai, deixa eu te falar. O que é? A batalha do Alphans só durou cinco segundos. Mas não tem nem graça porque ele é muito fraquinho, ó. Cara, lá o outro não para mais, ó. Galera, vamos ter que mudar o ventilador aqui. O Cadence do Pietro aqui mais chacoalha do que faz vento. Ô, papai. O que, cara? O ventilador que é a mesma velocidade desse aqui que dá pra pegar, que é o Britânia Gigante de pedestal. Vamos pegar lá, então. Vamos mudar o ventilador, cara. Esse Cadence do Pietro aqui só mais... Só fez nada. Só que o Britânia... Ficou tremendo. O Britânia ele não tem. É, galerinha. Igual o seguinte, ó. Agora nós colocamos um ventilador decente aqui, ó. O Britânia Turbo. Que é a mesma velocidade. Que é o Britânia Turbo de pedestal. E... O Britânia... E vai conseguir. Agora colocou certinho na altura do Alphans. E quem vai girar o Cadence lá... Aliás, ó, meu Deus do céu. Tô sonhando com Cadence, Pietro. Que vai girar o Ventura. Vai ser esse pequenininho aqui, ó. Do Britânia. O Britânia. O Britânia é potente pra caramba. Protect aqui. Vai lá, Pietro. Liga lá pra nós ver. Ó, você mexeu no Britânia ali, mano. Arruma. É... Tô ligado com você, mano. Aqui, agora tá reto. Agora vamos ver, galerinha. Vamos ver quem vai conseguir ser mais rápido agora. Se é o... O Alphans aqui ou aquele Ventura lá. Ih, Pietro. Aí, ó. O Alphans... Nossa, esse Alphans tá feio mesmo, hein. Olha o Ventura lá, cara. Cara, eu falo você pensar com você, ó, Pietro. Esse teu Alphans aqui não ganha de ninguém, velho. Não. Não ganha de ninguém. Ó, galerinha. Tá embalando. Tá embalando. Enquanto o outro lá chega que tá sumindo de velocidade. Diz que tá embalando. Ó, papai, só tem... Só tem um, vinte e dois, vinte e dois que eu acho que o Alphans tem. Ah. O ar no queimado e o faete. Ah, o ar no queimado. O ar no queimado não funciona também. Olha aí, ó, Pietro. Aí, ó. Embalou agora. Vamos ver lá, Pietro. Desliga lá pra nós ver. Claro que não vai ganhar do Ventura, cara. O Ventura é o Ventura. O Ventura sempre deu couro em todo mundo. Oxi. O que você acha, Pietro? É. Uai, o bagulho aqui já parou, esse aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Morreu, Pietro. Morreu, morreu. Não deu nem graça, Pietro. Olha, até o Britaninha tá girando ainda. Olha só. Oxi. O Britaninha tá girando. É, então vamos colocar outro ventilador mais morto que esse aqui pra ver se consegue ganhar esse invencial pra conseguir ganhar. Eu acho que o faete. Aí o faete perde pra ele, cara. O faete eu acho que eu vou... O faete perde, Pietro. Vou pôr faete. Cara, o ventiladorzinho aqui não tá muito mais baixo que ele não, véi? É, mas eu... Mas você vai usar assim mesmo? Vou. Ó, gente, ele colocou o arno. O arno também é bem lento esse arno, tá? É, mais ou menos, olha. Mas ele ganha desse preso aqui. Esse preso aqui é... E ó, o ventilador tá embaixo, cara. Nem vai pegar toda a potência. Vai, então tá bom, Pietro. Liga lá pra nós ver. Porque o Pietro já quer... Ele tá louco que esse alfa ganha de alguém. Esse alfa não ganha de ninguém, galera. Ele ganha. Ganha nada. Ganha nada. Sérvete. Não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. Ele não vai ganhar do arno, cara. Vai. Não vai, véi. Não vai ganhar do arno. Vai. Não vai. Olha lá. Ó, o arno já embalou pra caramba. Mesmo que o ventilador que tá girando nele tá bem mais baixo do que ele, galera. Olha lá, ó. Mas vamos ver, vamos ver. Nossa, mas pegou certinho. Pegou certinho. Pegou certinho. Esse aqui, ó. Pietro, desliga lá pra você ver. Você fica olhando, ó. Não vai, cara. Não vai ganhar não, mano. Ó, galerinha. Não vai ganhar. Olha só. O alfa aqui é super preso. Super preso. Olha lá. Já era. Ih, cara. Aquele, aquele, aquele. Ganhou. Ganhou. Olha lá. Olha lá. Jesus. Pietro, esse teu arno também. Nós tinha que abrir ele. Nós nunca mexemos nesse arno, né, Pietro? Já mexeu? Já mexeu? A gente já abriu ele. A gente abriu ele inteiro. Foi o primeiro vídeo que aí a gente... Não me recordo, Pietro. Não me recordo ter, de ter lubrificado esse, 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 esse ventilador aí. Não, a gente não lubrificou ele, não. A gente deixou ele desse jeito. Na hora que ele chegou, ele já, ele nem tava preso. Ah, não. Ele sempre foi desse jeito, né? É, sempre foi desse jeito. Bora, velho. E agora, você acha que vai dar certo? Eu acho. Você acha que agora, ó, esse, esse alfa vai ganhar do faete? O faete é o mais preso de todos, galera. Nós temos que abrir esse faete pra lubrificar ele. Como nós não estamos tendo tempo, mas nós vamos arrumar, né, Pietro? Aham. Então vai, liga lá, Pietro. Liga lá. Vamos ver. Gente, se o alfa ganhar do faete, acabou, hein, cara? O faete é muito ruim mesmo. E o faete, olha. Nem sei se aqui vai girar ele, Pietro. Ah, girou, Pietro. Não vai girar, Pietro. Olha lá, Pietro. Não vai nem girar, Pietro. Conseguiu. Pietro, o faete vai perder pra esse coisa aqui, cara. Com certeza. O faete vai perder, Pietro. O faete é muito travado, cara. Um, dois, três. Mas já vai tirar, já? Já. Já era. O faete parou, já, cara. Olha lá. Olha lá. Eu falei pra você, cara. Você queria... Vou roubar ele. Eu tô achando... O faete é... Meu Deus. Eu vou ter que tirar aquela parada que tem atrás, lá. O que faz girar a cabeça dele. Daí ele fica lisinho, Pietro. É, esse já era, Pietro. Ó, galera. Agora a disputa é o seguinte, hein? O ar no quatro ventos, lá, contra o alfa. Vamos ver aqui, ó. Vai lá, Pietro. Manda ver. Manda ver, Pietro. Hoje é só teste, galerinha. Olha lá. Vamos ver se o alfa vai ganhar. Vamos ver se o alfa vai ganhar. Ó, já começou. O alfa começou a girar mais forte do que o ar no lá, hein, Pietro? O ar no já embalou mais. É que o alfa hélice é mais pesado, demora um pouco mais a embalar, né, cara? Mas quanto a embala demora mais para parar, né, Pietro? É. É. Ó lá, Pietro. Manda ver agora. Só de ligar. Vamos ver, galerinha. Vamos ver quem vai parar primeiro. Se é o alfa, é o ar no. É o alfa ou é o ar no. E o ar no parou, Pietro, e perdeu com o alfa, Pietro. Olha aí, cara. E olha aqui, ó. O Britânia Turbo e o Britânia Protect 30 ali. Olha lá. Quem parou primeiro foi o Britânia Turbo aqui, Pietro. Brincadeira, hein, cara? É que esse Britânia aqui, ele é bom. Ele tá testando tudo agora. Olha lá, ó. Agora colocou o CCE, cara. Aquele CCE bem antigo ali, ó. Pra competir com o ar no. Aliás, que ar no, meu Deus do céu. Eu tô trocando, é alfa. Papai, eu acho que esse CCE é dos anos 80, né? É, esses aí, vamos ver. Ó, um, dois, três, lá, Pietro. Vamos ver quem vai ganhar agora. Se é o alfa ou aquele... Ih, aquele lá nem gira, Pietro. Perdeu feio, Pietro. Nem vai girar? Nem girou? O que você fez de errado aí? Mas ele tá no mesmo. Não, ele tá torto. Já era, Pietro. Puxi. Ele queimou o ventilador teu. Não, não é que ele queimou. Não, já era, Pietro. Olha, agora vai começar a girar. Olha lá. Não vai girar, não, Pietro. Galera, tá feio esses ventiladores do Vieto, cara. Meu Deus do céu. A ferrugem tá tomando conta. Já era, Pietro. Já era. Perdeu feio. Esse foi o pior de todos, Pietro. Meu Deus do céu. Esse foi pior que o Fayette. Ai, 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 Pietro. Olha, é de certo. Foi pior que o Fayette, Pietro. Aí, galerinha, ó. Agora é o xodó do Pietro. O B30S, olha lá. É um xodó dele que, nossa, mãe. E vai perder pra esse alfa aqui também. Vai perder. Vai perder, sim. Liga lá pra você ver. Galerinha, ó. O alfa vai ganhar, hein. O alfa só não ganha desses ventiladores potentes que tem aqui, ufa. Esses pequenininhos. Perde todos pra ele. Perde todos. Quero ver. Vamos, Pietro. Vamos, vamos, vamos. Deixa o negócio girar, cara. Ih, esse B30S não lembra nem ligar. Liga, cara. Meu Deus do céu. Poxa, o vento tá chegando aqui, ó. É, eu acho que tá errado esse o vento do Britaninha, cara. Será que não tá errado, Pietro? Hã? Nem gira, cara. Isso, já era, Pietro. Já, não adianta virar, cara. Desliga ele, por favor. Não, não adianta ir esse mesmo, cara. Já era, Pietro. Aí, ó. Galera! Agora vai começar a embalar. Olha lá. Ó, falei pra você? É que esses ventiladores aqui, vocês... Se você... Ah, o Pietro já desligou. Pietro, ó. Você nem deixou, velho. Perdeu. Tá bom, perdeu. Feio. Não, ele vai ganhar. Vai ganhar. Esses ventiladores, galera, tem que ficar... Tem que ficar o tempo todo colocando o DW40 neles. Senão eles ficam tudo presos. Eu só tenho que girar ele pra... É que se girar ele pra esse lado, ele demora mais. Não, tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. É isso aí, galerinha. É isso aí. O ventilador do Pietro já era. Já era. Perderam pro alvo. É, então... Tchau, Pietro. Até o próximo vídeo. Curta o vídeo aí. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.